Música Música Aquela soara que a gente se julgava Foi em cima do meu quarto, eu te amava O espelho me repetia a minha paixão Ser tão frio, me pegou, me caí no chão É minha perfeita graça o teu andar Coloque o teu peito na hora do jantar E fique esperando você pra ter uma cor E fique inteira por amor, eu me sorriso Se joga bem contigo, então deixa lá Música 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 Música